Eu acho que tem que dar um tratamento especial aos municípios. Tem que dar. Esse do parcelamento não é nenhuma novidade, não é nada de especial, porque isso já se fez para os governadores dos estados. Isso já se fez para o contribuinte que não paga o seu importo. E se fez pela TJLP, não foi pela SELIC, como propôs a medida provisória 457. Eu estou aqui, esse aqui é um relatório que saiu essa semana, quinta-feira, da relatora Rose de Freitas, que é uma deputada do PMDB, do Espírito Santo, e ela catou quatro emendas, três emendas minhas. Está aqui. Uma das emendas minhas, deputado, permite amortização das dívidas do INSS mediante o emprego de nove pontos percentuais a ser reduzido para os municípios com menor capacidade para três pontos do FPM. Então, ela catou essa emenda minha, emenda número 12, nove pontos para os municípios ricos. E os municípios que têm menos da metade do IDH nacional, menos da metade do IDH, a metade ou inferior à metade, ficar com três pontos percentuais. Tem município que está, 06, pagando 100 mil por mês, 80 mil, ele vai pagar 8, 7. Então, 3% do FPM. Tem outra emenda aqui, minha, que eu vou lhe mostrar, está aqui. Olha aqui, deputado Júlio César. Substituir, substituir a taxa SELIC pela TJLP. Está aqui, deputado Júlio, a emenda 31. Aquela é a emenda 12, essa aqui é a SELIC pela TJLP. Ela catou também essa emenda do deputado Júlio César. E tem uma terceira emenda, essa terceira emenda que é muito interessante, 51. Emenda 51. A exclusão dos débitos, dos valores prescritos, mesmo que eventualmente confessar em parcelamentos anteriores. Então, muitos prefeitos, compelidos por uma pressão que a própria União exercia sobre eles, de dar o CND, que era a liberação, fazia qualquer confissão. O que eles botavam no papel, eles assinavam que eles queriam logo a CND. O que que eles faziam? Confessavam. Aqueles que foram feitos sobre esta pressão de débitos prescritos também serão tirados. Então, as três emendas que eu apresentei, todas as três estão amparadas aqui pelo relatório da deputada Rose de Freitas. O deputado é do PMDB do Espírito Santo. O senhor podia só dizer o número da... Deputado. É medida provetória 457. Reparcelamento dos débitos da prefeitura dos municípios brasileiros. Trata dessa matéria. E ela atendeu todas as três emendas... Propostas pelo senhor. Propostas pelo senhor. Aqui. E antes dos pontos, voltamos pela admissibilidade, que é a medida 4, e de todas as emendas... E de todas as emendas pela adequação orçamentária e financeira da 400. E de todas as emendas, ela apresentada. No mérito, voltamos pela aprovação da 4, no mérito. E das emendas. A minha 12, que você tem aí. A 31 e a 51. Ela lá listou todas as emendas. Hein? Posso ficar no senhor. Pode, eu vou mandar tirar uma foto pra você. Isso aqui é novo, é de quinta-feira esse relatório. E se você quiser... Oh, vem aqui. Isso aqui é toda a medida provisória e as emendas estão aqui. Vou mandar tirar só as três emendas. Por não, do senhor. Minha. Aí você fica, correto. A emenda 12. A emenda 12. 31 e 51. É 12. É 12. É 12. É 12. É 12. É 12, 31 e 51. É 12. 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 Tinha uma cópia nisso aqui pra entregar o tom. É 12. É 12. É 12. É 12. É 12. passar. Fácil do carro. Mas não há problema não. Você entra num site da Câmara. Eu pego uma Fácil de 1. Fácil de 7. Então, essa aqui, essa 451, é um arquiteto de nós, de repente, dos projetos que tem. Deputado, agora o senhor fala, por exemplo, em ações do governo federal em prol da salvação dos municípios, vamos tratar assim. Ações que o governo estadual também poderia anotar. Agora, em relação aos municípios, propriamente dito, o que é que eles, prefeitos municipais, deveriam fazer para enfrentar essa situação de crise real, como o senhor mesmo falou? Há dois meses, estou na entrevista e pedindo aos prefeitos que ponham o pé no freio. Porque a dimensão da crise, ninguém sabe, ninguém tem noção. Dizer que vai acabar daqui a um mês, daqui a dois meses, sei o que é em relação ao FPM, vai ter um aumento. O Tesouro já sinalizou de um aumento de 50% em relação à última parcela do mês passado. E por que que vai ter? Por conta da entrega da declaração do imposto de renda. O contribuinte, na hora que entrega, pelo menos, ele é obrigado a pagar a primeira parcela. Ou alguns pagam até tudo, para ficar livre logo. Então, tem um incremento. Então, este abril e maio vai ter um aumento. Vai ter um aumento. Com a desaceleração da economia, que está sendo sustentada pelos prefeitos e pelos governadores também, através da renúncia do IPI reduzido, do imposto de renda com mais faixa. Na medida que tinha duas 15 e 27 meios, você bota 7 meios e 22 meios, você cria mais duas faixas, diminui o estoque da arrecadação. E quem financia? É a União, os estados e os municípios. O governo está fazendo benesses com dinheiro, que ele apenas tem uma parte. Que ele apenas tem a competência de arrecadar, mas que constitucionalmente não pertence tudo a ele. E aí O governo está fazendo benesses com dinheiro, que ele apenas tem uma parte. O governo está fazendo benesses com dinheiro, que ele apenas tem uma parte.